Olá, rapaziada, nosso nascimento aí, ó Meu amigo Márcio aqui, ó Mais um treino pro cara chegar e dar uma canjinha Ele tá querendo preparar uma canjinha, que bacana Siga só, tá aprendendo, se encerrar não tem problema não Tá aprendendo, não esqueça de dar um like Porque o like é o incentivo da rapaziada Que tá desenvolvendo o aprendizado Mas pelo amor de Deus E esse mal do meu olhar Fazer uma vez com o sol brilhar Volta de vez pra mim E depois de tanto tempo Eu me vejo abandonado E me sinto tão sem dor Sem abrir o prático E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Meu sonho me arrasta Meu sorriso quer chorar Meu sorriso quer inveja Quanta gente Nesse mundo Vemos cada segundo E o primeiro a te amar Hoje no instalação Se eu morro em você Que bomba de samba Mandou me dizer Com outro momento Com esse momento Me faz penetrar Toda nossa amizade Crescendo atentos E sem medo de agir Com nossa intimidade Você vai ouvir Vou vencer na vida Que é o poder Encontrar novos O mundo melhor Então você fica certo Que jamais falei Pois ganhei Pois ganhei muita força Tomando maior A amizade Nem mesmo a força Que tem tempo Pra destruir Como verdade Nem mesmo esse samba De amor Pode me resumir Quero chorar Quero chorar Você me lembra De mexer Naquela festa De entregar Você e minha Eu não perdi E se é o amor Você vir Aquele momento Te dei Perdei A sua atividade A brisa Da mulher brindou O início Durante amor Ai, boa